Então, irmãs, o que eu quero falar com vocês? Vamos ser abençoados pelo governo através dessa epidemia, né? Dessa luta que a gente está passando. Aí eu estava pensando, Deus, a palavra dele diz que ele cria caminhos na tormenta. Ele cria situações para nos abençoar. Deus, ele vai nos abençoar. Então, agora é a hora da gente plantar, semear na casa do senhor. Eu quero pedir uma coisa a vocês, minhas amadas. Pague o dismo de tudo que você receber agora do governo. Não abra mão de você pagar o dismo. Se for o seu, o seu filho, o seu esposo, converse. Mas, irmã Neri, meu esposo não é crente. Ele não vai entender. Vai! Você vai conversar... E...